E aí galera? Bom dia! Boa tarde ou boa noite. A gente veio aqui no centro hoje que a Camila arrumou um outro emprego, meio período em escola e precisa de documentação traduzida, né? De quê? Na verdade eu tive que pegar antecedentes criminais do Brasil pelo site da Polícia Federal, só que daí eu tive que enviar para o consulado brasileiro daqui para eles carimbarem dizendo que é original, que é verídico esse documento e daí eu tive que pedir para traduzir para o inglês, né? Então a gente está indo agora na empresa onde faz tradução certificada para pegar o original, que eu já mandei o e-mail, o pdf para eles, mas precisa do original agora. É isso aí, a gente vai deixar aí embaixo alguns links de alguns sites que a gente pesquisou, tem um até mais barato que esse que a Camila pesquisou, só que ele só faz online, ele só te manda o arquivo em pdf. É uma assinatura digital, né? Isso, é uma assinatura digital e aí provavelmente alguns lugares que você precisar do documento... Talvez assim, sim. Talvez aceitem ou não, então é bom checar. A gente escolheu esse aqui porque ele foi um dos mais baratos, acho que foi quanto? 45? Só para vocês terem uma noção, eu pesquisei um monte e eles variavam entre 50 e 80 libras para traduzir uma folhinha, né? E daí eu achei esse agora, que é 45, que foi o mais barato que faz em papel e o digital foi 30 libras. Depois eu ponho o link na descrição para vocês. Isso, aí esse digital é o que a gente não pegou, a gente pegou esse de 45 porque a gente, além de ter o digital, conseguia pegar o documento e levar, que é o que ela precisava. Então é isso aí, a gente vai deixar os links aí embaixo, daqui a pouco a gente volta e depois tem mais vídeo. E ela se achando aqui no mapa. Bom galera, a gente acabou de pegar o documento, a Camila vai mostrar aí. Esse é o original, gente, ó. Você paga só por causa desse carimbo aqui e depois você faz a tradução e pega o carimbo original. Certificado. E aí você consegue entregar no seu emprego. E agora, quer dizer, um problema a menos, ela já pode começar no trabalho novo dela. Que é aquilo também, uma coisa que é bem justa aqui, é que por exemplo, hoje ela trabalha no mercado, né? No caixa ela ganha mais do que na escola que ela tá, só que tem aquela, é a sua escolha de profissão, né? Você quer entrar numa área que, o carro passou aqui e fez barulho, você quer entrar numa área que você gosta mais, tem mais a ver com você, às vezes tem que fazer um pouquinho desse sacrifício. É, eu tô entrando numa posição que foi justamente aberta pra pessoas não qualificadas, né? Então, começar como assistente, provavelmente eu vou ter treinamento, provavelmente eles vão me indicar cursos pra eu fazer, pra eu me qualificar. E daí sim, talvez meu salário possa aumentar um pouco mais. E aí vai de você querer ter uma carreira mais pra frente. E aí tem os documentos que a gente precisa levar sempre, né? Tem o DBS, que é o Criminal Check deles. No caso de trabalhar com criança foi bem mais complexo, porque lógico, né? Você vai trabalhar com criança, então eles não querem nenhum doido, ninguém de má índole, ninguém que possa causar. Que possa trazer qualquer risco. Então eles fizeram diversos checks, né? Pra mim, um deles é o DBS Check aqui, que não é só de antecedentes criminais, é uma checagem mais detalhada. Que é exclusiva pra trabalho em nursery school. Eu entrei no site que eles me indicaram, é uma empresa que faz isso por 68 libras. Mas no caso, a companhia que tá me contratando, eles que pagaram, eles que me inscreveram. Algumas empresas, normalmente a maioria das empresas que pedem isso, mas elas mesmas fazem. Algumas agências vão pedir pra você fazer isso. É bom, se você quiser ter guardado em alguma... É, eles imprimem um certificado. Alguma eventualidade. Mas eu fui em entrevistas que pediram, e era, por exemplo, em algum lugar que eu não sabia que eu não ia trabalhar por muito tempo. E eu não quis gastar esse dinheiro, e acabei também não entrando nessa vaga. Até porque era só uma entrevista, quer dizer, você gastar isso pra uma entrevista e depois não dar em nada, é um problema. E empresa, normalmente, que é mais séria e tudo mais, eles pagam essa parte. Só não pagou da nossa, que teve que se fazer do Brasil, né? Que foi essa que a gente teve que mostrar que no Brasil também não tinha antecedentes. Eu fiz uma entrevista pra... Agora eu tenho o passaporte português, né? Porque pra eles o que importa é onde você viveu, onde você pode ter cometido ou alguma coisa. E eu fiz... Eu tava entrando numa vaga na Amazon, acabei mudando, escolhendo uma outra oportunidade que é a que eu tô hoje. E essa da Amazon, eles faziam essa do Brasil tudo por eles. E eles tiveram um custo comigo, e infelizmente eu acabei não ficando trabalhando com eles. Mas faz parte. São as escolhas da vida que a gente tem, assim como eles escolhem a gente. A gente tem que escolher sempre o melhor pra gente. Então é isso aí, agora a gente vai voltar lá pro parque. E vamos ver o que fazer agora. Eu baixei um programinho, eu vou colocar na descrição também um aplicativo pra celular. Que ele é um mapa de Londres. Você baixa o aplicativo e depois dentro do aplicativo você faz o download do mapa. Então ele é um mapa de Londres inteiro que você pode acessar sem ter conexão com a internet. É muito legal. E daí você vai ampliando o mapa, ele tem os pontos de ônibus, eles tem onde é café, onde é museu e tal. E daí você clica em cima dos lugares e ele dá uma descrição rápida. Ah, é esse parque, não sei o que, não sei o que lá. É esse museu, é disso, disso, disso. E aí você economiza seus dados ou se tiver acabado o crédito, alguma coisa, você continua utilizando e se localizando. É isso aí, daqui a pouco a gente volta. E se for igual a gente tá sem opção, você abre o programinha, o que a gente vai fazer? O que tem aqui por perto? Você abre lá, vê, ah, vamos dar uma passadinha lá. É bem útil, vou deixar o nome aí pra vocês também. É isso aí, valeu. Daqui a pouco a gente volta. Falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.